Calma, vai, aí. Eita, rapaz, aí jogou o que joga. Aí, vai, 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 vai. Consegue vir daqui? Não, vai daqui um pouquinho mais se pá. Aí, consegue, calma aí. Tem que vir mais, tem que ir mais. Não, calma, 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 calma. Solta a mão, Jukes. Eita. Puxa aí, Juna. Juna. Solta a mão, Jukes. Solta a mão, solta a mão, solta a mão. Calma aí. Vai. Eita. Calma, 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 calma. Ó, peguei. Vai, ô Yoda, peguei você, vai. Se joga, tenta se jogar. Calma, 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 calma. Aí, tá bom. Não, segura o Pimpe, segura o Pimpe. Peguei, peguei. Pegou, pegou, pegou. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Calma aí. Peguei, peguei o Pimpe. Não pegou não, velho. Você tem que pegar, mano. Que isso, cara? Pronto, peguei, peguei. Não pegou, peguei. Puxa, puxa, puxa. Tem que pegar eu, Jukes, não é um bagão, velho. Não pegou no seu pé. Eu tô puxando, porra, não tá indo. Ó, vou pegar os dois do Pimpe. Agora eu tô preso, mano. Fudeu, velho. Aí, ó, tô puxando o Pimpe. Aí, tá me puxando. Vai, vai, vai. Tô puxando, tô puxando. Enfim, calma, calma, calma. Não, 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 não. Fica aí, fica aí, fica aí. É, vou descer um pouco. Não solta o Pimpe, não solta. Vai, vai. Não, tem que descer um pouco. Vai, desce um pouco. Desce um pouco? Vai, vai, vai. Não, não puxou. Não, não agarra não. Vai, vai, vai pra frente aí, Pimpe. Aí, aí. Pegou, 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 pegou. Eita, rapaz, a gente tá fazendo alguma coisa errada, eu acho. Tem que soltar a parede, mano. Será? Será? Vou soltar a parede, vou soltar a parede. Pode soltar? Pode. Soltei. Vai, tô puxando, tô puxando. Solta você a parede também, joga, pega com as duas mãos. É melhor pegar o Yoda pelo pé e puxar eu pela mão. Eita, solta ele, Zine Good. Solta ele, Zine Good. Aí, puxou. Vai no máximo possível pro cantinho, Yoda. Não, se eu usar minha mão, se eu usar minha mão. Eu tô agarrado no Pimpe aqui, vai, vai, vai. Se eu usar minha mão, acho que dá, se liga. Vai, pega no meu pé. Ah, não, meu pé na mão? É, meu pé, meu pé, não pega na minha mão, não. Vai, vai. Aí, meu Pimpe, Pimpe. É, calma, 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 calma. Puxa, puxa. Peguei a parede, vou pegar a parede. Pula, Zine Good, pula pra ajudar, pula pra ajudar. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Pula só a outra mão, usa a direita, usa a direita. Usa a direita e sobe. Usa pra cima, vai. Calma, mas... Usa mais, usa mais, usa mais ela. Bota a tela pra cima. Tô botando. Vai, 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 vai. Ai, vou cair. Não, 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 não cai, não cai, não. Segura a parede, se peguei a parede. Aê, vai, 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 vai. Aê, o caralho. Não cai ninguém, não caiu. Tomaram o cu. Boa, porra. Pog, shape, chat. E agora? Acho que tem que... Tem que pular. Vamos fazer o seguinte, um de cada vez? Pode ser? Vai. Tem que ir primeiro, vai, primeiro. Ó, o meu Deus, olha só, põe. Eu preciso levantar alguém aqui ou não? Pera boa, hein, para nós, velho. Calma aí. Tô burrando as... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Que daqui, ó. Pera aí, pera aí. Aí, vai aí. Vai, vai, Zinegood. E daqui vai pra onde? Puxa a porta. Eu vou abrir a porta e vou embora. Ela já falou. Ah, a porta tá aberta aqui, Juqueira. Ela só abrir, velho. Que isso? Ah, ele tem muito pão, velho. Mano, é... Que isso, cara? Ô, Zinegood, vai aí, vai nessa aí. Ô, louco, ó. Ei, aí, boa, Zinegood. Vai, vai, vamos trabalhar, vai. Bota o colchonete aí, todo mundo ajudando. Um em cima do outro. Aí nós vai pular o muro. Aqui, aqui no canto, aqui no canto, aqui no canto. Vai, que eu abro aqui. Não é pra eu abrir a porta, não? Aí, eu abri a porta. Ih! É, legal. É, tira a madeira agora. É, tira a madeira, então, porra. É, e... Que isso? Dá pra tirar? Dá, cara. É só tirar a madeira. É realista, é realista. Só pula aqui, ó. Eita, eu tô amadeirando aí. Eu tô puxando. Ninguém vai passar essa porra, não. Vai, vai jogar esse cara aí. Joga ele, joga ele, joga ele. Sai do meio, mano. Me solta, Zinegood. Mano, que engraçado. Joga essa porra toda aí. Que que é isso? Mano, aí, ô, seu jotário. Bora, bora, bora. Olha ali, ó. Eita. Mano, e se jogar isso aqui no vidro? Quebra, quebra. Joga aí, joga aí. Porra. Quatrocentos que é, hein, Pip? Porra. Calma aí, fica um aí, fica um aí. Eita, porra. Fica um aí, mano. Joga aqui, Pip. Eu digo o que era. Pronto, pro colchão. Aqui, pro colchão. Calma aí, deixa aí, deixa aí. Deixa mais. Aí, calma. É porque não dá pra ir andando, não? Dá uma moralzinha? Aí, calma. Não, não, não. É só vir andando. Mano. Bota, bota. Bota pro lado, bota pro lado. É só vir andando, rapaziada. É só vir andando, pô. Ah, é? Você tá aguentando ali do bagulho? O fino do bino, do dino, do clino. Eu não consegui não. Vamos ver com mais gente. Vira ele, vira ele. Vira ele. De repente, com mais gente vai. Vamos fazer rodar. Que? Vambora. Porra, meu braço tá travado atrás da cabeça. Alguém me ajuda? Faz rodar essa porra aí, velho. Não, porra. Empurra ali, deixa na metade. A gente pula, porra. Não, calma aí, calma aí. Ô, Zirigo, vem pra cá, pra esse lado aqui. Tá jogando. Ó, só que não deixa cair. Deixa na metade. Vai, eu pulo, eu pulo, eu pulo. Vai dar merda, vai dar merda. Joga lá, eu pulo. É só um pouco, é só um pouco. Vai devagar, vai devagarzinho. Vai, vai empurrando, vai empurrando. Ô, ô. Dá pra pular, hein? Dá pra fazer um dive no Santos, hein? O Yoda tá full troll, ele tá segurando o chão, mano. Dá pra fazer um dive, que é isso? Calma, calma. Só mais um pouquinho. Acho que já dá. Sai, Virigude. Vai empurrar. Empurra mais... Ai, esqueci de botar com a mão, velho. Alguém me ajuda, gente. Empurra um pouco pra cima. Empurra mais, empurra mais, empurra mais. Tem que empurrar um pouquinho mais pra frente. Ô, time, tem que empurrar. Meu, caralho. É, patatinho, patatá. Ai, garrê, porra. É, Chimbinha e a Joelma ali. Aí, calma, 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 calma. Fica aí. Aí, tá bom já. Tá bom. Calma aí, vai, pula. Eu vou segurar isso aqui, vai. Vocês estão trolando, velho. Vem, vem, vem. Agora vai, agora vai, agora vai. Vem, vem, vem. Iiii. Tá jogando o que joga, hein, Zirigude? Ô, agora vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui. Não, tem que fazer a boa, porra. Vai, velho, vai. Relaxa, eu vou fazer a boa. Fala aí, Zirigude. Tenta pegar a minha mão aí. Ô, Jiuks, eu fui daí, velho. Não, não, não. Segura o chão, segura o chão, segura o chão, segura o chão. Segura o chão. Segurei, velho. Fica, calma, 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 calma. Ó, ó, Jiuks. Ó, Jiuks, fora de ser autista, velho. Vem daqui, mano. Eu vou fazer a bola se mexer, pô. Não, não precisa. Pega o Zirigude. Aí. Tá aí ainda. Só cai, mano. Vai, vai, vai. Ó, eu vou pegar no Yoda aqui, vai. Vai, pera, pera. Tô no Yoda. Pega no chão, pega no chão aí. Não peguei o Yoda ainda não, pera aí, pera aí. Pega no chão aí, Jiuks. Vai, vou me jogar aqui, calma. Vem de pouquinho, vem de pouquinho. O Yoda não pode cair, senão vai dar merda. Tá mech, tá mech. Pega meu pezinho aí, Zirigude. Pegou? Pega meu pé, pega meu pé. Pega meu pé, Zirigude. Ai, dá difícil. Pega mais aí. Eita. Foi, foi, foi. Vamos puxar? Meu Deus, Zirigude jogando que joga, velho. Mano, meu dedo tá doendo já. Pegou? Pegou, pegou, pegou. Vai. Puxa um braço aí, vou puxar? Usa um braço, usa um braço. Puxa, puxa. Puxa, usa um braço. Vai, 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 vai. Tô puxando, tô puxando. Tô co... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma, calma, calma. Zirigude, segura a parede. Eu vou soltar um braço, vou soltar um braço. Levanta, Pimpe. Vai, Pimpe. Aí, foi. Puta aí, fodeu. Mano, você tá me puxando, velho. Calma, calma, calma. Iona, você tá indo pra onde, Iona? Tô indo pro lado, Pimpe. Aí, eu tô com o braço em cima do Pimpe. Vai, só puxar o Pimpe. Vai, Zirigude. Todo mundo pra cima, vai. Puxa o mouse pra cima aí. Meu, vai, todo mundo de base aqui. Vai, mano. Ó, eu vou soltar o chão, eu vou soltar o chão. Isso, aí você usa de novo. Soltei. Soltou, coloca de novo. Aí, aí, aí. Pega mais, pega mais. Aí, ó, vai, 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 vai pulando. Ô, Zirigude, usa a outra mão aí, porra. Põe, jogando aqui, ó. Bota a tela pra cima. Agora puxa, puxa pra cima, porra. Aí, vai pra cima, velho. Eu tô, eu tô, eu tô fazendo com a mão aqui, velho. Mano, é vocês dois que tem que fazer o bagulho, mano. Aí, eu tô subindo, eu tô subindo. Aí, eu tô subindo. Vai, 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 Zirigude. Usa o braço esquerdo, Zirigude. Tá rogando o canal, é meu braço esquerdo. Puta que... Ai, meu dia tá doendo, mano. Vambora. Ô, Zirigude, puxa e olha pra cima, velho. Se cada um puxar uma mão, se cada um puxar uma mão. Eu tô tentando. Solta em mim, solta em mim. Vai lá, ajuda ele, vai, ajuda ele. Soltei, soltei. Vai, puxa o pipi lá, puxa o pipi. Pode soltar essa mão aqui? Em mim, não. Solta essa da direita. Ó, eu tô puxando o pipi. Soltei, soltei, vai. Vai, Zirigude. Zirigude, usa o braço direito, meu filho. Tô usando o cara, velho. Vai, 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 vai. Ah! Ah, mas o Zirigude não tá. Aí, pegou. Eita, vai, eita, eita, eita aí, caralho. Vambora, vambora. Eita, porra. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eita, tem que botar o ferro aqui direito. Bota o ferro direito aí, caralho. Aí, calma, 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 calma. Passou a direita, passou a direita. Eita, aí vai cair. Calma, vai, Oda, solta aí. Bota o bagulho pro lado, Zirigude. Eu me passei, velho. Calma, nós tem que resgatar o Yoda, velho. Coloca o polivêncio aqui, velho. Coloca o polivêncio aqui, ó. Coloca o polivêncio aqui. Como assim aí? Aqui no meio, coloca aqui. Cadê o Yoda? Coloca aqui no meio. E se a gente ficar aqui no meio, o bagulho fechar? É, então. Vai. Vai, vai, fecha a porta. Fecha a porta, que aqui é ruim. Aê, calai. Nice. Vamos fora, vamos fora. 1.500K. E agora? Tem que fazer o que aqui? Agora? Bota o bagulho um pouco pro lado pra gente pular. Pra esquerda, pra esquerda. Vai, vai, vai. Aí, ó. Aí, ó. Bota a bola. Eita, eita, tá caindo. Tem que pegar a caixa, tem que pegar a caixa. Calma, calma, tem que pegar a caixa. Pula pro outro lugar ainda. Aí, ó. Suave. Nossa, eu acho que não é pra todo mundo ir aí, não. Na moral, velho. Calma, só pegar a caixa. Tem que pegar a caixa e levar até aí. Não, mas tá desbalanceado o bagulho com todo mundo, velho. Pega essa porra aí. Puxa de dois pra levar a caixa, na moral mesmo. Eita, caralho. Vem, vem. Já foi essa porra, já. Tô suave. Vai. Nossa, tô quase caindo aqui. Caralho, meu. Vai, 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 vai. Ô, ô, ô. Acabou, acabou. Que isso, homem? Que isso, homem? Ah, mano. Me zará do outro, velho. Que rola do X1. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, fé pra tu, Juqueira. Eu tô aqui, vai. Faz a boa. Olha, rapaziada. Fé pra todo mundo aí. Ô, Juqueira, não é aí não, mano. É só pular aqui. É só vim. E o bagulho, como é que vai botar pro lado? É só pular direto, pô. É só pular? Fiz merda. Ele tirou a caixa. Tirou a caixa? Como assim, velho? Tô suave, tô suave. Aí, aí. Eita, caralho. Que isso, homem? Ah, que isso, Yoda? Que isso? Que isso? Mano, mano, mano. Porra, foi essa, velho. Solta a porra da caixa. Eu tenho. Que porra é, cabelo? Meu amigo. Aí, jogou o que? Aí, ó. Aqui atrás, porra. Aqui atrás, Jô. Aonde? Ih, ó. Ah, merda. Tá jogando o que? Jô. Merda, merda. Voltamos do zero, porra. Quê? Meu, que porra. Dá pra pular isso aqui? Não, voltamos sim, porra. Dá pra pular o quê, velho? Tem que botar o bagulho pro lado. Sai, 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 sai. O Pip falou que dá pra pular, mano. Mas dava, pô. Você tirou a caixa. Que dava? Eu fui igual um Batman no bagulho e nem cheguei perto. Ô, na moral, nós temos que quebrar esse vidro aqui, hein, velho. Pularam por onde? Pelas pedras? Por cima das pedras? Não, bota a ponte colada na esquina. Não, lá no page. Não, eu tô em outro lugar, pô. Cadê vocês? Todo mongol, ó lá. A gente vai ter que se matasse, papi. Vou ter que ir de base pra ir pra lá. Ah, que é isso? Eita, caralho. Aí, ó. Como é que a gente sai daqui, pô? Tem que botar as pedras. Tem que botar... Ah, é? Empilha as pedras, empilha as pedras. Empilha, Jota. Não, empilha aqui do outro lado, pô. Nessa daí, não. É? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É, não. Tem bagulho azul aqui em cima, velho. Aqui embaixo. Pô, tem muita pedra inútil aí, velho. Quebra a parede com uma pedra. É, só as fotos que o Pim falou aí, ó. Nem fodendo. Nem fodendo. Ai, Jota, dá pra quebrar, dá pra quebrar. Fó, que eles, fó. Quebra essa porra. Essa pedra é minha, caralho. Pega a outra. Me larga, me larga, cara. Olha lá. Another wall. Não, não é realmente rock solid. Tá, dá pra quebrar, então. A outra, a outra. Caralho, caralho. Aí, aí, tá mec, tá mec, boa. Eita, rapaz. Agora vem a parte que eu acho que um se ferra e o resto, na real, vai quebrar a parede. É, ó. Pega aqui, ó. É só tirar. Tirou, tirou. Sai da frente do trem, pô. Eita, cara. Tá certo. Tirei então, tirei então. Tirei essa porra. Tirei, vou tirar, vou tirar. Sai, sai, sai. Tá certo, tá certo. Aí, boa. Já quebrou o bagulho, vambora. Bora. Tem que ir pra onde? Eita, e o Dom foi. Eita, 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 rapaz. Eu tô suave, velho. Tô suave, tá suave. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Tem que botar a rapa, calma, o bagulho. Olha, rapaziada. Tamo junto, tamo junto. Nice. Olha, eu tenho alavanca aqui, hein, mano. Eu tenho alavanca. Eita, rapaz. Olha, tem bagulho aqui, tem bagulho aqui, ó. Nossa, eu trolei, mano. Mano, eu trolei. Ô, bota alavanca aí. Aí, ó. Iiii. Tocar o negócio, vamos pro lado. Ô, eu acho que tem que pegar aquela caixa, Yoda. Tem que pegar, é, tem que pegar aquela caixa. E agora, você vai jogar isso aí aonde? Não sei, cara. Pudeu. Então, vou jogar no meu goleiro, assim, pá, mano. Olha, ó. Tá aqui esperando o cara. Ah, que isso? Meu boneco tá bêbado, velho. Nossa, meu boneco tá... É muito pesado, pô. É muito pesado, mano. Vai! Como é que eu vim parar aqui? Ah, eu morri, tá. Ih! Ih, tá aí, pulou o que pulo, hein? Tá quase, tá quase. Tu orgulho não para de se mexer, não? Mais um pouquinho. Ih. Olha a boca, mais um pouquinho. Pega a pressão. Vamos, Juqueira. Tá difícil. Oi? Ô, Juqueira. Ô, na moral, na moral. Pula aí. Segura, segura. Que isso? Aí, agora. Ô, segura. Eita, rapaz. Vai, Jux. E agora? E agora? Ó, eu vou dar a cal pra tu, hein? Pula aí. Agora vai, agora vai. Dá-me. Agora segura no chão. Segura no chão. Confia, confia. Conseguem não? Não, não, não. Segura no chão. Segura no chão. Que isso? Que isso? Que isso? Tá me zarabendo aqui. Que isso? Que isso? Pega, pega, pega. Que isso, Juqueira? Mano, eu vou ajudar. O Pipe não tá deixando. Vai, 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 vai. Hopi Hari, porra. Vambora. Ô, Pipe tá zarabendo aqui, mano. Eu vou de mês. Ah, eles chegaram. Eles chegaram. Ô, mas isso é mó cacudo, velho. Ué, o Pipe ficou me fudendo. Que isso? Ô, mano, ele tá mó cacudo. Tá fazendo esse bagulho aqui, mano. Vocês são mó individualistas, velho. Ó, tem a caixa ali em cima. Juque, isso futrou, meu dedinho. Velho. Olha lá, o Pipe tá mexendo até agora por causa do Pipe. Que jogo de autista, mano. Vai tomar no c... Vou fazer a boa, vou fazer a boa. Vou fazer degude, vou fazer degude. Vai, eu já falei que eu ia fazer isso agora, pra ver. Ô, louco. Eita, rapaz, não tem como não. Ô, louco. Eita, garalho. Foi, foi, foi. Peguei a caixa. Como é que põe a caixa, então? Calma, 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 calma. Ô, cadê o M-A Teamwork? Eu tô aqui, ó. Pisa aí no bagulho. Uuuuh! Eita, porra! Nossa, eu sou um Deus. Nossa, eu sou um Deus. Peguei a caixa, pinta. Vê, que é isso, parça? E pra levar agora? E pra levar agora? Pra levar, tem que mexer no bagulho. Vai, 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 vai. Bota pra cá pra ajudar. Eita, caralho. Vé, tá no máximo. Vai, play, qual a play? Bora, bora, bora. Primeiro, quebra essa porra aqui. Puxar devagarinho aqui, pra você não... O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz? Puxei devagarinho, pô. Aí, ó. Abriu lá, abriu lá? Agora vamos botar a caixa nessa porra. Não dá pra segurar isso aqui, mano? Calma aí. Calma, eu vou segurar pra você ficar parado, vai. Vai, puxa a porra aí, puxa a porra aí, Jericho. Aí, calma, calma. Vou empurrar a caixa. Tá mexendo aí? Tá meio doido. Ah, vai, puxa, puxa, puxa. Aí, eu tô segurando pra tu aqui. Ó, mas aí tu vai ter que deixar uma mão na caixa e a outra pra não cair, tá ligado? Não, tá suave. Deu meu jeito aqui. Agora é sua, bolo. Ih, a caixa tá... Não, agora é você... Ah! N, a cop, hein? Aí, ó. Aí, agora tá indo, agora tá indo, agora tá indo. Chega aí, chega aí. Vai, joga de novo, joga de novo. Igual a gazela. Joga de novo. Aí, vai, vai. Vai que eu tô segurando essa porra. Chega aí, chega aí, Cinegudo. Chega aí, Cinegudo. Ah, sim, pra fazer... Pé, fazer pezinho. Não, mano, é difícil botar essa porra. Ô, na moral, segura com uma mão a caixa e a outra é a estrutura. Não precisa botar em cima, não. Foda-se. Pega, pega aí. Não, 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 não. Ah, Pimp, vai tomar no cu. Solta essa porra, véi. Sai igual de rota. Põe, põe, põe. Solta essa porra. Solta. Aí, o bagulho fica paradinho, pô. Ajuda aqui. Vai, vai, vai. Vai, puxa aí, puxa isso aí. Vai, Cinegudo. Aí, ó. Aí, aí, aí. Ô, na moral, solta, solta. Vou fazer a boa. Vou fazer a boa. Vou fazer a boa. Calma. Aí, soltou, soltou. Eu seguro, eu seguro, eu seguro. Segurei, segurei. Vai, desce e sobe, caralho. É, vai. Como é que sobe? É, vai. Calma aí. Aí, aí, pode soltar. Me joga lá pro outro lado. Confia. Confia, confia, confia. Tem que ficar figurando pra mim. Pique monta a Rússia. Pique monta a Rússia. Você tem que fazer, mano. Você vai jogar a caixa? É, alavanca, é. Tem que botar algo pra travar. Um, dois, três. Pera, pera, pera. Pro outro lado, pro outro lado. Botar, botar bem devagarinho. Eita. Agora pula ali do high ground, Juqueira. Aí, boa. Não, não, não. Tá aí, pulou, que pulou, hein. Onde você tá? Aqui embaixo. Como assim, aqui embaixo? Mano, eu acho que eu não chego aí, não, mano. Mas na moral, na moral, eu vou tentar, hein. Dois altistas, olha lá, olha lá. Agora vai. Olha como ele zoou. Vai, pega meu pé, pega meu pé. Um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais, filho. Desce um pouquinho mais, filho. Calma aí. Calma aí. E se eu jogar a mão ali pra baixo? Aí, vai. Ô, Iona, tu quebrou a caixa aqui, velho? Calma, calma, calma. Calma aí que eu vou voltar e a gente trabalha melhor. Mano, cadê o Iona pra ajudar aqui nessa porra? Não dá pra gente ver, velho. A porta tá trancada. Ei, Iona, tu quebrou a caixa aqui? Ah, o Pipe abre a porta, né, Lucio? Não, velho, abre ela aí. Aí, vai, Juqueira. Me quebrou. Tô tentando, Pipe. Mano, tem que... Se não for agora, fodeu, mano. Vamos jogar junto agora. Vamos jogar junto. Eita, o Juqueira foi de bicho. Onde ele tá? Vrotei, vrotei. Aqui, ó. Abra essa... Vai, puxa a lavanca de todo mundo aí. Não, presta atenção, ó. Fica aí embaixo, o Ziggum vai subir nós. Vai, sobre nós. Fica aí, fica aí, Ziggum. Sobe nós. Você vai ser balançado. Você vai ser balançando no bagulho. Vai, vai, vai. Sobe mais, pô. Sobe mais, vai, senhor. Calma, vamos subir, caralho. Mulher tá andando aqui. Vai, fica aí, fica aí, fica aí. Vamos, Yoda. Se o Juque parar de ser autista... Bora, Bibi. Tamo, tamo aqui na atividade. Aqui, garrei, 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 garrei. Como assim? É a barra, vai. Ela tirou a barra. Ela tirou a barra. Vai, balança e pula, velho. Balança e pula. Calma, tem que pegar a velocidade aqui. N, A, Zilly Johnson. Deixa eu pegar a lâmpada de veloque. Veloque? Vai, 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 vai. Vai, boa. Tem que pular ali agora? Quebrou o vídeo. Ah, eu vou de B. Eita, perdi. Não, não é pra subir aqui não, velho. Não, pô, era se você se jogar ali, velho. Aí, tá bom. A barra me zaralhou, velho. Eita, rapaz. Calma, vai balançando. Vai ser pico de solé agora. Vambora. Vamos quatro, vamos quatro, pô. Vamos quatro no bagulho, vai. Deixa eu pegar, deixa eu pegar ali. Vai, a gente consegue muito rápido, velho. Calma aí, calma aí. É a próxima, pô. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei também. Vai. Pera aí, pera aí, velho. Calma, pô. Vai, pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Vou na próxima, vou na próxima. Pula, pula, pula. Aí, põe. Aí, foi, foi. Calma aí, vou parar, vou parar. Vou no cantinho aqui, pô. Eita, vai que é a minha perna. Eita. Vai pra trás. Pra frente. Pra frente. Puta que pariu. Pra trás. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, velho. Eu não vou prosseguir, caralho. Eita, vai, vai, vai. Vai pra frente. Calma. Até aí, olha aí. Vai lá, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai sair do fluxo, vai sair do fluxo. Peguei. Aí, vai. Agora levantar essa porra. Pra frente. Vamos tentar fazer um looping. Fazer um looping, vai. Fazer um looping, vai. Fazer um looping, vai. Vai, vai, vai. Vai, pra frente. Espera. Vou girar essa porra aí. Pra frente. Eita, será que... Aí, foi pra trás. Será que não dá? Acho que não dá, acho que não dá. Fui. Eita, não fui, não. Então, vou na porta. Não, vai na velocidade. Mas por que isso, cara? Caiu. Que o cara pegou minha perna, velho. Ah, o Zirigude segurou minha perna, mano. Vamos soltar, vamos soltar. Fala, rapazes. Estamos aqui no tempo. E o Daiane do Santos, segura o seu orelh, velho. Vou esperar vocês. Peguei, peguei. Vambora. Balança. Bora. Sale. Eita, aí o Zirigude tá jogando aqui já. Foi, dá uma pintada no bagulho. Eita, aí. Aí, vai. Vambora. Vambora, me agonçado. Vai. Vai. Calma, mais. Eita, ficou uma manchola. Toma. Toma, mais. 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 Eita, fui. Ai, bom. Caralho. Assim, velho, me atrapalhar. Não foi, não. Eu fui, eu fui. Mais. Foi bug, foi bug. Ai, que vergonha autista, velho. Vai tomar no cu, velho. Agora, quebra, quebra, quebra o cadeado com a pedra. Vai. Vocês foram pra onde, gente? Estão aqui. Estão aqui, caralho. Você tá onde? Eu tô atrás da porta. Aí, quebrei, quebrei. Vai, vambora. Tem que tirar a madeira. Tira a madeira. Tira a madeira, porra.